Vamos falar sobre assédio moral? Qual o limite entre cobrança e assédio no trabalho? Quantas vezes você já passou por uma situação embaraçosa? O professor Henrique Gâmbaro está aqui para falar com a gente, ele é gestor de pessoas, eu falei certo, gestor... Gestor de pessoas. É? Então, e ele vai falar sobre esse assunto agora, Henrique Gâmbaro. Deixa um beijo de hoje. Olá, claro. Agora, graças a Deus, amém, amém, amém. Então, nós estamos firmes aqui. Mas esse assunto, 9992-9995, também você pode mandar para a gente a sua pergunta. O que é o assédio moral? Então, Clora, o assédio moral não é uma coisa nova. O assédio moral existe desde quando existe uma relação de emprego, isso daí, vamos voltar a muitos anos atrás, existe o assédio. Porque para haver assédio deve haver uma hierarquia, deve ter quem manda e quem recebe a ordem, o empregador e o empregado. E aí, você me perguntando o que é assédio moral, o assédio moral é a violência moral. E essa violência moral, ela está inserida nas relações de trabalho, infelizmente. Só que agora, de um tempo para cá, de 2000, do ano 2000 para cá, esse acontecimento do assédio moral, ele está se tornando muito repetitivo. Que antes era uma coisa muito mais pontual, agora não. Agora parece que está disseminado o assédio moral entre empregados e empregadores. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Gente, é uma situação, né, que tem muitas mulheres. Por que nós começamos com esse assunto? Porque tem muitas mulheres e muitos homens também que são assediados monomíticos. Não só mulheres. E você pediu e o Henrique Gâmbara está aqui para responder algumas perguntas, né. Agora, eu acho que nós temos perguntas para eles. Ó, gente, estão ligando aqui, e ó, 9992-9995. Se, como agir com relação ao assédio, a pessoa não quer se identificar. Como agir com relação ao... Bem, vamos... O que é, assim, por exemplo, Ô, você está bonita hoje. Ô, ô, dá um exemplo. É assim, vamos, primeiro, vamos classificar o que é o assédio. O assédio moral, ele não é uma ofensa, ele não é algo que acontece ali no momento. O assédio moral é algo que vem acontecendo. Então, de repente, eu te dou uma bronca, de repente, eu te faço um elogio, Uma vez, não tem problema nenhum. O problema é isso ser prolongado. O assédio moral, ele tem essa característica, ele deve ser prolongado. Quem recebe o assédio, ele... Ele... A pessoa que recebe o assédio, como, por exemplo, É uma moça que trabalha dentro de um escritório, Ela chega um dia, está lá bonita, O chefe fala, Ó, como você está bonita hoje. Tudo bem, eu elogio, eu agradeço o elogio, tudo bem. Agora, se isso começar a acontecer todos os dias e você ficar incomodado, O primeiro passo é pedir a distância. Falar, olha, muito obrigado pelo elogio, mas eu acho que isso não cabe aqui na nossa relação. Explicar para a pessoa. Se houver a incidência, ou se a pessoa não deixar isso acontecer, Ou se a pessoa for de baixo... Fazer coisas baixas, etc. O caminho é procurar um advogado, não tenha dúvida nenhuma. Olha, assédio e muita cobrança. Deixaram uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, tudo bem. Não precisa se identificar. Trabalho sob pressão, é isso, Suzana? Ela trabalha sob pressão, eu não sei se é ela ou é ele. Ela ou é ele? Ela. E aí, como é que é? O chefe faz muita pressão para resultados e que os funcionários só vão funcionar sob pressão. Certo. Isso também é... Isso pode ser considerado assédio moral da forma que é ser colocado. Hoje o mundo do trabalho, Clórea, é pressão o tempo todo, é resultado, metas, etc. Então tem a forma de eu expor isso. Tem a forma, ó, temos que bater a meta, etc. Agora, se o empregado, ele se sente envergonhado, ele se sente ofendido, isso é uma coisa do empregado. Ele se sente ofendido, ele se sente agredido, ele fica depressivo por causa disso, ele fica triste, ele é colocado em situação de exposição de ridículo. Ah, isso aí é assédio. Então, por exemplo, tem um caso de uma empresa grande no Brasil, que quando o vendedor não bate a meta, ele ganha o troféu lanterna, porque ele é o último, né? E aí coloca uma lanterna na mesa dele. Isso caracteriza assédio na hora. Por quê? Porque você está extrapolando o sistema de cobrança. Então, eu posso cobrar? Sim. O gerente, ele deve cobrar? Sim. Mas tem um jeito de cobrar. No momento que o cobrar está construindo um bom relacionamento, eu estou dando direção, eu estou, o empregador, o gerente, ele está para construir o bom resultado, sim. Agora, no momento que eu me sinto envergonhado, que me ofendem, que eu vou para casa triste, que eu começo a ter dor de estômago, que eu não quero ir mais trabalhar, por quê? Porque o trabalho, ele não está sendo... Não dá prazer. Não dá prazer. Aí, o cara classifica-se como assédio moral. Veio uma pergunta agora de Ibi Porã, de uma amiga, ela falou, Amanda de Ibi Porã, ela disse que ela faz as coisas, só recebe críticas, ela nunca recebe elogio. Mas a Amandinha, muitas vezes é assim. É. A gente não faz mais que a obrigação de fazer o quê. Muitas vezes se escuta isso, né? Não faz mais que a obrigação de fazer isso. Mas é tudo que está na forma. Quando você faz a coisa certa, não tem um elogio. Mas quando faz errada, né? Sim. Isso, eu lembro do meu pai, Coronel, aí ele falava assim, Ah, só estuda. Tem obrigação de tirar nota alta, né? É, mas tudo vai, tudo vai da forma com que é cobrado. O assédio, ele não está só no trabalho. O assédio também está na família, o assédio também está nos amigos. A própria ideia de bullying é a ideia do assédio moral. Então, tudo depende da forma. Eu tenho um empregado, ele não está chegando nas metas, vai depender da forma que eu vou abordar. E aí eu sempre falo para os empregadores, ó, preste atenção, educação, bom senso, cordialidade, nunca é demais. Então, existem formas de cobrar. O que acontece é que muitas vezes também há gerentes, há chefes que não têm competência para isso. Então, ele acha que ele pode gritar, que ele pode bater na mesa, que ele pode ofender, pode chamar de burro, pode chamar de incompetente. E as coisas não podem funcionar assim. Tudo existe um meio de se fazer. Toda empresa, Clara, ela é responsável pela saúde física e mental dos seus empregados. Isso não é coisa de recursos humanos, isso é legislação. Então, a empresa, o empregador, é responsável pela saúde física e mental dos seus empregados. É tão bom quando todo mundo trabalha de boa, né? De boa. Trabalha bem. Nossa, eu gosto. O chefe é participativo. O chefe fala, a chefe fala. É tão bom isso, né? E problemas nós sempre temos, Clara. Nós temos que crescer, né? Exatamente. Então, como eu disse, o assédio, você ficar bravo comigo porque eu falei alguma coisa nesse momento e isso nunca mais se repetir, isso não é assédio. Aí eu acho que se eu estou errado, eu gosto que alguém fale para mim. É, mas eu vou lá, vou pedir desculpa, etc. Agora, se começa a ser todo dia, se eu começo a te colocar em posição de envergonhar você todos os dias, de uma forma que você não goste, de uma forma que você se sinta mal, isso é assédio. E a melhor ferramenta para evitar o assédio é colocar a carta na mesa. Então, se eu estou sendo assediado por você, eu peço a gentileza para que você não me assedie mais. E mais importante, Clara, é como é que eu evito isso. Então, vamos supor que você é minha chefe, você me assedia todos os dias. Assedia em que sentido? Você me ofende. Porque a gente só entende assim, assédio, você já fala assim, vai para o lado do sexo. Não, não, não. Não é isso, gente. Não é só isso. Assédio, a gente já pensa isso. O assédio sexual está dentro do assédio. É. Tá. Então, você me cobre, você é estúpida comigo, você é grossa comigo, você usa de palavras que me ofendem, que me agridem, é, você me expõe ao ridículo, de repente, ó, esse daqui, esse empregado aqui, ele não, não, vocês querem ser que nem ele, que não, que não, que não chega no resultado. Ou seja, expor o empregado ao ridículo. No momento que eu sou um empregado, eu estou vendo essa situação acontecer, o que que eu recomendo? Faça um e-mail, muito bem feito, explicando o que você está sentindo, que aquela relação, que você não está gostando dessa situação. É o medo de perder o emprego. Dessa situação, então, mas é, ou perde o emprego ou fica doente, Clóara. O grande problema do assédio moral é que se nós não reagirmos, nós ficamos doentes. Olha, já estou perguntando que tipo de doença. Eu mesmo posso falar, problema de tiroides, hoje eu não tenho mais. Sim. Hoje, quando você tem que falar, eu falo. Mas teve que fazer tratamento, não teve tudo isso. Não, eu tive que aprender a falar, isso me machuca, isso eu não gosto, isso eu não vou fazer. Eu não estou falando daqui, da vida toda, sabe? Sim, da vida toda, o nosso crescimento se dá por isso, né? Mas assim, quando a gente recebe críticas, eu absorvo. Se eu acho que eu estou certa, eu falo, olha, aconteceu isso, isso justifica, sabe? Então, eu acho que que tipo de doença mais pode ser o quê? Tiroides, ansia, engolir muito tempo. Dorm de cabeça, perda de cabelo, piscorias e problemas de pele. O ex-cafra, cara. É, muito refluxo, você, problemas gastrointestinais. E aí, até tem um nome que é síndrome de Bourneau, que é um batel, estão relacionando a síndrome de Bourneau, naquele caso daquele piloto da German Wings, que ele foi, não necessariamente assediado, mas ele entrou numa noia de perder o sentido do trabalho. E nós perdemos. E esse é o pior, Clara. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar? Sim, precisamos. Mas esse trabalho deve ser gratificante. Esse trabalho, ele não pode ser algo que me faça chorar todos os dias. Eu tenho casos de pessoas que eu já atendi, Clara, que é a que toda vez a pessoa saia do trabalho chorando. É para sair do trabalho chorando? A pessoa falou, Henrique, isso é normal? Eu falei, de forma nenhuma. Não, aí também estava fazendo mal para sair. Vá para outra. Vamos ver quem é que mandou no WhatsApp. A gente se empolga aqui por um assunto bom, né? Opa, sem dúvida nenhuma. Trabalho numa empresa que constantemente sofro com apelidos que me... É que aqui dá o reflexo, os chefes colocam na gente. Chamo de Leda e se eu não melhorar, vou ser mandado embora. Me sinto pressionada, sem estímulo. É indicado sair do emprego ou converso com eles? É, primeira coisa. Aí é que tá. Ah, vou ser chamado de lerdo. Isso um gerente pode fazer? Alguém pode fazer com uma outra pessoa? Eu sou lerdo. Não é amigo. Se é meu amigo, eu chamo de lerdo. Mas ali estamos falando de uma relação de trabalho, onde a cordialidade e o respeito devem interar sempre. Esse gerente, ele deve não só não dar o apelido, como evitar que os outros chamem ele pelo apelido, né? Da responsabilidade da gerência da empresa. Bem, o como fazer, largo do emprego ou não largo? Como eu disse, se você tá se sentindo assediado, então há primeiro papo no trabalho. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai comunicar ao seu gerente que você está se sentindo assediado. Por quê? Porque isso já serve de elemento de prova no caso de uma ação trabalhista. E hoje em dia, gente, o povo grava, filma, grava, tá tudo registradinho, né? É, sem dúvida. Então eu faço um e-mail... E entra com o processo. Eu faço um e-mail falando, olha, nos últimos seis meses eu tenho me sentido assediado. Ai, nós estamos muito parados. Temos que terminar, que pena. Então, é comunicar. Aí, se o empregador não fizer nada, aí o caminho é... Como é que fala? Quando não existe a educação, existe a lei. Boa. Agora, mas de repente o empregadeiro, ele não está se tocando que está fazendo aquilo e quando ele receber que você está falando, ele vai falar, nossa, você me desculpa, não era a minha intenção. Verdade, verdade. Desculpe, eu tenho que melhorar. Então, a relação de trabalho, ela existe, só que o assédio, a falta da cordialidade, a falta da educação, é você deixar a pessoa ou se sentir ofendido, se sentir humilhado, exposto a uma situação que não merece. Ai, meu Deus. Henrique tem queijadinha. Opa, eu estou sentindo o cheiro desde a hora que eu entrei. Na hora do Henrique tem queijadinha, eu parei, eu falei, eu preciso comer um manjeretinho, eu trouxe minha frutinha, você não pegou banana, eu ainda não trouxe minha frutinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou para lá enquanto você vai para lá. Então, tá bom, muito obrigado. Eu nem estou cansada da exposição. Ai, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, maravilhoso. Imagina, eu agradeço a nossa Rede Massa, né, porque nós estamos com exclusividade, a nossa equipe que está lá. A minha é. É, a nossa Rede Massa e a nossa Massa FM, bacana isso, né. É, a nossa Rede Massa e a nossa Rede Massa e a nossa Rede Massa.